Abertura Insiste em ficar Neste lugar Foi que Deus com certeza Tirou o diploma De mestre em beleza A praia, o mar O verde da mata E as águas caindo No véu da cascata O rio é eterna primavera Poesia mais sincera É o mar beijando a terra Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus toma conta do Rio de Janeiro Mostra o caminho pra gente Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus toma conta do Rio de Janeiro Deus não se esqueça da gente Nesse meu Rio tão lindo Sou mais se sorrindo E se põe a chorar Quem vive aqui quando tem que partir Faz só que a alma insiste em ficar Neste lugar foi que Deus com certeza Tirou o diploma De mestre em beleza A praia, o mar O verde da mata E as águas caindo No véu da cascata O rio é eterna primavera Poesia mais sincera É o mar beijando a terra Rio de Janeiro Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus toma conta do Rio de Janeiro Mostra o caminho pra gente Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus não se esqueça da gente Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus abençoe o meu Rio de Janeiro Deus toma conta do Rio de Janeiro Deus não se esqueça da gente Amém Senhor! Amém Senhor!